Com Ele Lá Em Cima Com Ele Lá Em Cima Nós não podemos ficar de braço cruzado, nós temos que reagir e a nossa caravana tem muito disso, para dialogar, para debater com as pessoas, para as pessoas cada vez mais ganharem consciência. Seja forte, firme e nós do MST, Sertão, Sergipe, estamos firmes e lutando pela liberdade dele. Música Chuva bateu no lombo, nas pernas sentia dor, solta no lar livre nosso presidente, esse senhor. Música Essa tristeza, meu povo vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tenta... Eu quero saltar, tá lutando pra vencer, e todos os trabalhadores, que ninguém não vai perder, faça minha salvação, é o MST, movimento Lula livre, porque Lula é o CT. Hoje em nosso Brasil, condena um nordestino, que fez mudar os destinos, de pobres trabalhadores, mostrou que agricultores, são pessoas muito nobres, e deu aos filhos dos pobres, a grande oportunidade, de entrar na faculdade, se formar em medicina, com sua força nordestina, nos causou a lealdade. Lula é livre! Música E essa caravana, percorrendo os estados, vai nos dar mais força, de levar praquele plenário o verdadeiro sentimento de cada trabalhador, de cada trabalhadora, que é contra esses ataques. Os ataques, os ataques às nossas organizações, os ataques profundos, à nossa democracia, aos nossos direitos. Música Para o Brasil, andar pra frente, vamos... Júlio Lula, tem 73 anos, Curitiba é uma cidade fria, úmida, esse dia tava certo, não. Não perde um dia a esperança, tá lá de cabeça erguida, pronto pra lutar, o que que resta pra nós? O que que sobra pra nós? Nós não podemos, de forma nenhuma, concordar ou aceitar que a direita brasileira pegue a principal alterança de esquerda do Brasil e da América Latina, bote na cadeia e muita gente tem que de braço pisar. Lula estar ali preso e Lula estar aqui fora é algo que faz uma diferença brutal na capacidade do nosso povo, lutar e enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos história, esse país tem história, tem luta e o nosso líder maior, que está preso, é um dos que mais nos dá energia, coragem e força pra lutar. Por isso que a caravana tem esse grande lema, resistência, luta e Lula livre. O povo quer, o povo decide, o povo diz, nós queremos Lula, andando livre no país, ele une o país, ele bebeando amanhã. Lula! Lula!